E-e-e-ela me chamando pra fuder, eu falo rap Vai, 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 vai que a branca estranha Aparecendo a Carrie E-e-e-ela me chamando pra fuder, eu falo rap Vai, 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 vai que a branca estranha Aparecendo a Carrie E-e-e-e-ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a BB, smack a BB, eu pego a BRIN P-p-p-p-dendo não para de atirar, acho que ele tá contigo Quando eu não fudo ela, ela solta xilin Eu-3-eu-eu-eu pego essa merda e te furo com a BRIN Ela me chamando pra foder, eu falo, ready Pra guia branca estranha, parecendo a carry Ela me chamando pra foder, eu falo, ready Pra guia branca estranha, parecendo a carry Ela me chamando pra foder, eu falo, ready Pra guia branca estranha, parecendo a carry Ela me chamando pra fuder, eu falo rap Que a branca estranha parecendo a Carrie